A polícia e a família do estudante Vitor Hugo Santos, de 20 anos, tentam localizar o jovem que está desaparecido há mais de 48 horas. Ele participou de uma festa no campus da Universidade de São Paulo, no Butantã, e foi visto pela última vez às 4h30 da manhã de sábado. A polícia civil esteve hoje no velódromo da USP para investigar o caso, mas não falou com a imprensa. Sábado, pelas redes sociais, Bruna Costa fez um apelo. Pediu ajuda para que qualquer pessoa que tivesse alguma informação do irmão avisasse a família. O pedido teve mais de 10 mil compartilhamentos na rede. Vitor Hugo Santos, de 20 anos, é estudante de design gráfico no Senac e estava na festa da USP a convite de amigos. O velódromo construído para corridas ciclísticas está desativado. Funcionários não sabem dizer há quanto tempo. Foi aqui que a festa foi realizada. Reuniu cerca de 5 mil pessoas da sexta para o sábado. A festa era de 111 anos do Grêmio Politécnico da Universidade de São Paulo. Comemoração autorizada pelo campus. O anúncio do evento foi divulgado na faculdade e nas redes sociais. Qualquer pessoa podia entrar. Os ingressos variavam entre R$ 30 e R$ 90. A festa, segundo o Grêmio Politécnico, começou na sexta-feira à noite e terminou às 6 da manhã do sábado. Às 4h30 da manhã, amigos dizem que Vitor Hugo Santos, que estava com esta mesma camiseta na festa, se separou do grupo para pegar cerveja e não voltou mais. A festa era open bar, com bebida alcoólica à vontade para quem comprasse o ingresso. Ninguém da diretoria do Grêmio quis gravar a entrevista, mas afirmou que está colaborando com as investigações da polícia. Já a empresa de segurança, que trabalha na festa desde 2010, afirmou em nota que no dia do evento não teve nenhuma ocorrência, seja de briga, seja de pessoas sendo retiradas da festa.